Olha, o interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, disse hoje que foi por causa de falta de comando que não se conseguiu conter as ações de vandalismo e as posturas terroristas que aconteceram em Brasília no dia 8, no domingo passado. Sobre esse assunto eu quero chamar Sulamita França, porque olha, muita coisa ainda tem pra se investigar, Sulamita, essa intervenção federal justamente é pra isso, a Kim Capelli também responsabilizou por todos esses atos. Uma boa noite pra você, Sula. Boa noite pra você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, Elias, ele responsabilizou esses atos, então o ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Elias, é uma situação muito complicada e Ricardo Capelli também afirmou que essa situação jamais vai se repetir na capital do Brasil. Ele afirma que o que houve no domingo foi a falta de comando e de liderança, já que após Anderson Torres ter assumido a secretaria, ele exonerou boa parte do comando e viajou aos Estados Unidos sem estar de férias. Uma vez que segundo o diário oficial do Distrito Federal, as suas férias teriam início no dia 9, após esse ocorrido. O interventor de Segurança Pública, Ricardo Capelli, ainda manifestou uma plena confiança nos homens de segurança, da segurança do Distrito Federal para lidar com essas manifestações previstas para essa semana. Segundo ele, todo o efetivo do Distrito Federal foi mobilizado para qualquer indício de manifestação e também a presença da Força Nacional e o apoio dos serviços de inteligência. Sendo a mesma equipe que atuou na operação exemplar do dia 1º de janeiro, na data da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Elista, com relação também a cerca de 1.200 prisões que foram feitas durante o flagrante do dia 8, Capelli ainda disse que todas as pessoas liberadas por questões humanitárias, como idosos, grávidas, mães com crianças, já foram identificadas. E caso a perícia ou as imagens apontem algum procedimento criminal, transvestida de passeata, eles vão ser recolhidos para o devido tratamento legal. Então, Elias, a gente segue acompanhando todas essas movimentações que realmente elas ficaram marcadas na história do país. Com certeza, Sula. E olha, o Supremo Tribunal Federal também formou maioria justamente para referendar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que determinaram o afastamento do cargo por 90 dias do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e a prisão preventiva, como a Sula acabou de trazer para a gente, do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, e também do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio Vieira. Sulamita, muito obrigado pelas informações.